Bom, telespectadores, a primeira feira que acontece em São Paulo, aqui no Expo Center Norte, a AB Casa, após sete meses desde o fechamento do setor de feiras e eventos, e o Renato Orenstein, que é o diretor-geral da AB Casa, está realizando um evento impecavelmente dentro de todas as normas e dentro de toda a segurança para todas as empresas que estão aqui participando, para os visitantes e toda a cadeia que trabalha para se realizar um evento como esse. Parabéns, Renato. Obrigado, Otávio. Para nós é um desafio muito grande, primeiro para reabrir o setor de eventos no país, a gente sabe que teve a ESPO retomada na semana passada, mas não é um evento que tem a magnitude que tem uma AB Casa, é um evento um pouco diferente, e para nós o grande desafio era manter a segurança da higienização do ambiente, enfim, dos protocolos sanitários e tudo mais. nós fizemos um olhar muito crítico e muito duro com nós mesmos, para que a gente pudesse ter aqui o pavilhão 100% seguro para essa visitação. Posso te falar que um sucesso total, a feira está realmente lotada, apesar de uma feira pocket, uma feira menor, mas ela está completamente lotada, e todo mundo se sentindo muito seguro, se você com certeza andou por aí, você viu, todo mundo de máscara, tótens de álcool para todos os lados, a gente fez uma cabine de entrada de pulverização de ozônio para fazer a limpeza das pessoas, para higienizar então os corpos das pessoas que entram, ou seja, a gente fez uma praça de alimentação com distanciamento de 3 metros, não de 1,5, ou seja, fizemos de tudo para que as pessoas se sentissem seguras e que de fato estão seguras para poderem estar em um evento novamente, reabrindo o setor de eventos no país, que a gente espera que traga de volta para essa indústria rica e que tem tantas empresas e tantas pessoas dependentes dela, que volte a atividade no país e que a gente tenha a retomada também para essas pessoas e profissionais que vivem desse negócio. Então, Renato, é importante também, dentro de todo esse desenvolvimento dos protocolos, da segurança, enfim, a geração de negócios num mercado tão importante na economia do nosso país que, de uma forma, ficou um pouco represado nesses sete meses aí que nós ficamos aí, estamos ainda na pandemia. Com certeza, a gente teve um susto muito grande, todo mundo, o começo da pandemia congelou os negócios quase que totalmente, a gente vivendo aí basicamente um pouco do e-commerce, depois o e-commerce começou a ter uma retomada, uma força maior e aí, há três meses atrás, tivemos a abertura, a reabertura mais expressiva, já tinha alguns poucos mercados que reabriram, alguns poucos estados e depois, há três meses atrás, a reabertura praticamente total e eu vou te falar que, para a nossa surpresa, a retomada do nosso setor foi bem expressiva as pessoas ficaram em casa, as pessoas estão ressignificando seus espaços muita gente vai continuar trabalhando em casa, vai virar uma decisão de vida então, o nosso setor ficou, ele realmente sentiu uma retomada muito forte a gente tem vendido bastante bem nesses últimos três meses o e-commerce continua crescendo de maneira expressiva as lojas físicas entraram e todas elas, no final da história, estão performando muito bem então, a gente pode dizer que nós fomos abençoados com uma retomada aquecida que também ajuda bastante o nosso mercado AB Casa Fair, edição Pocket a próxima edição acontece em fevereiro aqui no Center Norte também, no dia ainda não temos data definida não temos a data definida ainda não mas o site está aparecendo aqui, que é www.abcasa.com.br abcasa.org.br org.br, está aparecendo aqui abcasa.org.br, exatamente muito obrigado, Renato obrigado você, Otávio é bom ter você aqui, momentos históricos do Brasil no setor de eventos e estamos aqui, esse aqui é um pouco diferente, não esperávamos de máscara, os dois de máscara fazendo uma entrevista mas, está ótimo que a gente esteja junto por muitos anos e que em fevereiro a gente esteja aqui de volta com um evento muito legal muito obrigado